Olá, o programa Fala Vereador de hoje tem a vereadora Glaucia da Saúde que vai falar conosco sobre o andamento e fiscalização aqui do Poder Legislativo até esse final do ano. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a Câmara cumprindo com o seu papel que é de prestar o serviço para a população. É, vereadora, depois das eleições acho que criou-se um sentimento assim, parece que as coisas dão uma morda, ficou meio morda, mas eu acho que não. O parlamento continua até a atuação aí, o final da gestão do prefeito atual, então é necessário fiscalizar, né Glaucia, até o fim. Então, é o papel do vereador fiscalizar o orçamento do município, fazer as leis e fiscalizar o executivo para ver se ele está cumprindo com os deveres. E é muito importante agora, nesse momento, que a gente continue fazendo o trabalho que a gente sempre fez, né? Por exemplo, já continua tendo atraso no pagamento dos 14 mil servidores da prefeitura, mais 4 mil funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, né? Que presta serviço nas nossas UAS, nas nossas unidades. Então, eu já entrei com três representações do Ministério Público, que a gente vai fazendo as tentativas, ofício, cobranças, né? Eu tenho cobrado praticamente todos os dias aqui na sessão do plenário, e para que o prefeito cumpra, né? Com o direito do trabalhador, que é pagar os salários do mês trabalhado. Isso gera transtornos para os funcionários, então, como eu não consegui, não tive êxito na cobrança com o Executivo, eu tive que partir para a Justiça, para o Ministério Público, né? E fiz também ofício cobrando o cartão alimentação, que foi implantado. Recente, né, Gláucia? E tem mais de três meses que não se paga esse cartão alimentação, e tudo isso, assim, os funcionários nos procuram para representá-los, e isso que a gente tem feito, né? Vereadora Gláucia, essa questão do município, né? Esses atrasos recorrentes aí no pagamento de servidores, o município está com dificuldade financeira? Sim, a resposta que eu tive sobre o cartão alimentação foi toda uma explanação da arrecadação do município. É isso que o Executivo fala. Mas cabe a nós, né, averiguar se realmente teve essa queda na arrecadação, onde está sendo investido o dinheiro, o recurso, onde está sendo investido. Porque o servidor, ele tem essa prioridade, né, Gláucia? Ele que presta serviço, atendimento a toda a população, 700 mil pessoas que existem na cidade de Uberlândia. A prefeitura está tendo problemas também com fornecedores na área da saúde, medicamento, porque eu lembro que você entrou até com, também com a representação da defensoria pública, cobrando esses medicamentos. Sim, é, eles, os fornecedores dizem da dificuldade, né, o próprio hospital municipal, né, que presta esse atendimento também, quer dizer, tem dificuldade com os fornecedores, porque a dívida está mais de 28 milhões, né, por questão de repassos para o hospital. Tudo isso reflete na população. Então, como sempre falta medicamentos, né, desde o início da gestão, tem faltado medicamentos básicos, né, às vezes de hipertensão diabético, medicamentos de saúde mental. E a gente sabe que a falha, nesse sentido, pode acasionar gravidade nas doenças. E eu tive, né, a ideia de entrar, então, na defensoria pública, com uma representação, é, pretendo, né, pretendia uma ação civil pública contra a prefeitura para que ela possa, o objetivo de tudo, para que ela possa comprar medicamento para a população, o objetivo de tudo, para que ela pague o salário dos funcionários, né, a gente só quer que cumpra os deveres, né, e atenda os direitos da população, que também é do funcionário. Essa questão da administração na saúde, ela também implica uma gestão de forma a evitar o mal para o paciente, né, Glaucia? Sim, você tem que ter um planejamento. Não pode um mês ter medicamento, outro mês não tem, né, um mês falta isso, um mês não falta aquilo. Você tem que ter um planejamento, não saber o que vai acontecer, não saber se vai ter, não pode acontecer isso. Você tem que ter uma previsão. Você tem uma série histórica lá, por exemplo, da medicação. Quantas pessoas usam, né, quanto tempo você tem isso. Então, você tem que programar para poder atender essa população. É uma insegurança, né? Glaucia, nós estamos entrando já no mês de novembro, né? Tem muita expectativa aí para afindar essa gestão em municipal? Eu acho que agora é trabalhar para que não deixe de atender, né, que o executivo não deixe de atender o básico mesmo, o necessário. Esse é meu medo e eu cobrei outro dia na tribuna. Não abandone, né, os munícipes. Quer dizer, tem um atendimento aí à saúde, tem um atendimento à educação e as outras coisas também, que não pode ficar, porque está um final de mandato, né, não tem dinheiro ficar. Olha, está aumentando, tive a notícia hoje, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso, aumentando o valor dos paquímetros. Quer dizer, então, aumenta, aumenta os impostos, aumenta as coisas. Ele está querendo, então, arrecadar aí para pagar contas até esse final? Não sei, né, por quê? Mas justifica ter um aumento e não ter uma melhora no atendimento, uma melhora dos serviços? Não justifica porque o país passa por uma inflação tão grande, né, Glaucia? Claro, não sei de onde que tiraram isso. Os empresários, quantos fecharam aí suas portas e o brasileiro desempregado aumentar o valor de estacionamento, gente? Eu tive a notícia, por exemplo, que vai subir o valor dos paquímetros, né? Valor para o usuário de estacionamento. Como pode isso, nesse momento, ter esse aumento, aumento de impostos, né, aumento de arrecadação, mas não transfere para a saúde, por exemplo, que é prioridade? Então, não nos interessa nem para o usuário esse aumento. E se tem aumento do imposto, nesse momento, e não é para um atendimento ao público, isso, então, ele está querendo arrecadar recursos, né? Não sei. Eu tentei pegar o dinheiro das multas para pagar salário, né, dessa arrecadação aí. A gente não conseguiu, porque legalmente não é possível, porque está sendo investido aonde esse dinheiro? E eu estou pegando isso no pé desde o dia que eu entrei aqui. Qual foi a negação do Executivo para o aumento desses valores? Não, eu vou ter conhecimento tudo direitinho para ver em que momento que eu vou fazer uma representação. É inadmissível isso, não tem sentido. Glaucia, e a população de Belém já tem vivido transtornos? A Rondon Paché com uma obra que começou já ali no final, no início ali das eleições, né? Uma coisa muito rápida, aquele trânsito que não flui mais, dificulta. Os corredores de ônibus, por exemplo, 130 milhões, mas a verba sai. A licitação é feita. Por que que não se termina? Né? E como que fica? Muitas coisas ficam perdidas aí no meio do caminho. E a gestão terminando, né, Glaucia? A gestão terminando e nós temos que fiscalizar cada vez mais para ver o que está acontecendo. Porque aí teremos mais quatro anos pela frente, né? Que é de quatro em quatro anos. A gente tem que fazer o possível, né? Para que tenha condições, né? Da outra administração poder fazer a gestão da nossa cidade. E existe expectativa com relação ao ano de 2017, Glaucia? Com relação à administração do município? Eu acredito que vai ser um ano muito difícil, né? Isso o prefeito eleito até já tem colocado pelas questões financeiras. Então nós vamos precisar da ajuda de todos. Ajuda do Legislativo, do Executivo, da população, dos nossos deputados. Vai ter que ser uma força tarefa aí para a gente poder reconstruir. Eu falo isso, eu trabalhei 25, mais de 25 anos na Secretaria de Saúde. Nós temos que reconstruir a Secretaria de Saúde, né? De uma maneira emissão-processos. Você demora dez anos para construir e numa canetada, em um momento, em um segundo, você destrói o processo de dez anos. Isso é muito complicado na Secretaria de Saúde. A questão mesmo da Fundação, dá para vislumbrar alguma coisa, Glaucia, com relação à necessidade? Eu ainda não tive a oportunidade de falar especificamente desse assunto com o prefeito, né? O futuro prefeito, eu não tive a oportunidade de estar conversando ainda, mas eu tenho certeza que ele tem a sensibilidade também. São dois mil funcionários. E aí como vai ser resolvido, acredito que juntamente com o Ministério Público, vai se encontrar uma saída, uma solução, né? Existe alguma... O Ministério Público participou desde o início desse processo também. É, bem, o que eu vou perguntar não é polêmica não, mas existe alguma expectativa com relação, ou alguma previsão aí? Pode ser que se feche a fundação? Quer dizer que sim. Eu não posso dizer nada sem ter certeza, né? Isso tem um receio dos funcionários que isso aconteça, sim. Tem esse receio dos funcionários. Mas eu acredito, né, imagino, né, e posso, enquanto legisladora está participando também dessa discussão, que existem dois mil funcionários, né? São pessoas que nós vamos fazer também, que prestam um atendimento, como é que vai ser isso? Ô, Glaucia, esse ano de 2016, os custos com a saúde aumentaram no município? Foi um... porque foi um ano difícil pra... Quer dizer, se bem que é hoje, eu tive que expliquei com a falta de arrecadação. A gente tem falta de gestão. Eu acho que é a questão de administrar. Recurso sempre faltou, sempre foi difícil. Você já falou isso antes aqui. A falta de gestão é uma questão pesada, é isso que eu estou dizendo, mas é a questão de administrar mesmo. Se prioriza uma coisa, não prioriza a outra, não faz um planejamento. Então, complica. Você entendeu? Acaba acontecendo. Vem pessoas da região também sem uma regulação, porque tem... pode vir. A cidade polo, a Universidade Federal de Uberlândia. Mas tudo isso é controlado, é regulado, é combinado. O município tal vai mandar tal dia, tal hora, pra tal lugar. Não é vir e colocar nas uais. Você entendeu? E as pessoas têm o direito também à vida. Saúde é um direito de todos, dever do Estado. Mas também está na lei que tem que ser controlado, regionalizado, regulado. Cada município tem as suas responsabilidades. Cada município. Não pode um município pegar e mandar pra cá assim, desse jeito. É, e ele tem que ter uma responsabilidade. Quando alguém de fora me liga, eu falo, procura a sua secretaria primeiro. É responsabilidade da Secretaria de Saúde da sua cidade primeiro. Eu oriento direitinho como tem que ser feito. Se não estrangula, porque, por exemplo, está programado aqui, tem 700 mil habitantes, né? Está programada uma quantidade de medicação pra aquela quantidade de habitantes. Aí vem mais, vai faltar pra aquele outro. Vai faltar. A demanda vai ser maior. Então é tudo pra poder planejar quantos médicos. Tudo isso a saúde tem estatísticas. Pra tantos médicos, população, pra quantidade de população tem que ter tantos médicos. Pra quantidade de população tem que ter tantos especialistas. Pra quantidade de especialização, você entendeu? É tudo muito correto. E pra Uberlândia continuar atendendo, a região, deve existir algum aporte maior do governo do estado nesse sentido? Tem, inclusive por lei. Tem que ter. E o município não tem quanto. Tem que ter. E tem a dificuldade de repasse, demora pra passar. Você veio pra universidade, demorou, por isso que eles estão em crise. E o estado demora pra passar também. Aí acaba sobrando mais pro município quando não faz isso. Às vezes o município tem que arcar mais, né? Então tem, tá em lei a responsabilidade do estado e da união. E eles têm que cumprir isso. Tem que cumprir. Glaucia, só pra gente... Nós estamos finalizando realmente essa questão que se fala já no congresso, num valor a ser cobrado aí pela saúde pública. Isso é algo que deve estar em pauta, Glaucia? Já se discute aí uma participação da população com relação ao SUS, né? Só pra gente finalizar. Você acha que isso precisa de discussão? Há muito tempo tem essa discussão. Eu acho que agora não... Quando tiver na Constituição, que é um direito de todos e dever do estado, a responsabilidade é do estado. Sei. Como vai ser isso? Eu acho que é muito polêmico esse tema, né? É trazer um modelo... Eu até tenho minha opinião pessoal, mas eu não gostaria de dizer, porque eu estou aqui representando a população. Acho que nós temos que discutir melhor sobre isso. Por enquanto, é um direito de todos e dever do estado. E eu acredito que nós somos um país rico, tem dinheiro, e o estado tem que bancar sim, por enquanto. Você entendeu? E uma decisão de lá tem que... não pode vir... Tem que ser discutida, né? Tem que ser discutida a população que participa, né? Os municípios... Quem que usa o SUS? A própria população. Então, a população que tem que... Pagamos tantos impostos. Isso que não dá pra entender. Você paga um tanto de PVA, né, pro seu carro, aí você vai viajar, você tem que pagar muito pedágio. E o PVA tá indo pra onde? Você entendeu? Então aí você não entende por que que eu tô pagando. Não entende. Né? Por exemplo, lá eu pago multa. Ah, vai pro fundo de multa, não pode tirar o dinheiro. Eu fui lá ver. Ué, mas e o tanto de acidente de trânsito que tem? A maioria dos índices de acidentes, de mortes e de causas, de doenças, são acidentes de trânsito. Pois é, falta de finalização nas estradas. Por que que o investimento não tá? Não está. Você pode fazer um investimento na saúde. Usar multa, trânsito, saúde. Quer dizer, tem tudo a ver. É uma das causas maiores são os acidentes de trânsito. Não. Aí custa fazer uma travessia elevada, custa pintar lá uma tinta que sai com a primeira chuva. Não, gente. Aí revolta qualquer um. Revolta até... Nós legisladores, se a população tá... Se eu tô revoltada, imagina a população que vive tudo isso também. Verdade. Eu sou a população também. Eu estou aqui apresentando. Então eu me coloco no lugar e tô vivendo ali. Eu falo, nossa, isso aqui tem que mudar. Isso aqui tem que... Né, todo dia eu tô caindo aqui nesse buraco. Hoje mesmo aconteceu isso. Então, né, no dia de... Então eu acho que a gente tem que fiscalizar mesmo. Onde quer que eu esteja, eu tenho que tá fiscalizando pra ver se a população está sendo bem atendida. Porque esse é o nosso papel. Que bom. Vereadora, muito obrigada por essa voz, por estar aqui conosco, né, falando em nome da população. Esperamos pra uma próxima oportunidade, sim, viu, vereadora? Tá bom, querida. Muito obrigada. Muito obrigada a você, telespectador. Tchau, tchau. 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 O que é isso?